Alemarque no beat, Diga STC, Pedro Rian E DJ Alemarque, não beita, respeita Diretamente, Restante Love Fuck Meu paraíso fechado, longe desse mundo que é cheio de perreco Tem vários potes atrás, mas só os de verdade querem seu sucesso Sigo na minha caminhada com as neve lacrada que eu adquiri Selecionado pra sair de verdade, porque a sua cidade não quer amizade Hoje eu conto as notas e falo pro cuspe que a favela venceu Quem me olhava de canto tá em todo canto querendo que é mil Não foi da noite pro dia nessa caminhada que nós persistiu Várias potas fechadas e batidas na cara, mas nós insistiríamos Mesmo na dificuldade, nessa levada nós soltou a voz O cuspe com impressionado, posso quer tirar o Marcelo com nós Mesmo na dificuldade, nessa levada nós soltou a voz O cuspe com impressionado, posso quer tirar o Marcelo com nós Quantas histórias tão salvas dos moleque lá na quebrada Uns fazendo o beat com a mão e o outro mandando uma rima pesada Várias memórias tão salvas, dos menores lá da minha quebrada Uns fazendo o beat com a mão e o outro mandando uma rima pesada É DJ Alemark, não feita, respeita Alemark no beat, só pedrada Diretamente é, responde, love, fuck Meu paraíso fechado, longe desse mundo que é cheio de perrep Tem vários potes atrás, mas só os de verdade querem seu sucesso Hoje eu conto as notas e falo o cuspe que a favela venceu Quem me olhava de canto tá em todo canto querendo que é mil Não foi da noite pro dia, nessa caminhada que nós persistiu Parece porta fechada e batida na cara, mas nós insistiríamos Mesmo na dificuldade, nessa levada nós soltou a voz Dos pico impressionado, pós quer tirar uma service com nós Mesmo na dificuldade, nessa levada nós soltou a voz Dos pico impressionado, pós quer tirar uma service com nós Quantas histórias tão salvas dos moleque lá na quebrada Uns fazendo o beat com a mão e o outro mandando uma rima pesada Várias memórias tão salvas, dos menores lá da minha quebrada Uns fazendo o beat com a mão e o outro mandando uma rima pesada É DJ Alemarque, não peita, respeita Alemarque no beat, só pedrada Diretamente é, responde love fuck Alemarque no beat, diga STC, Pedro Rian É DJ Alemarque, não peita, respeita Diretamente é, responde love fuck Meu paraíso fechado longe desse mundo que é cheio de perreco Tem vários...